Live de hoje, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25 Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, 1º Pedro 2, 25 Com exceção de Cristo, todas as pessoas, desde Caim e Abel, vieram separadas de Deus e estavam condenadas à perdição eterna No entanto, o Senhor providenciou a salvação para a humanidade E agora, ninguém é mais ovelha desgarrada Porém, se a pessoa não aceitar Jesus, ficará para sempre longe do Senhor e da felicidade eterna Essa é a mensagem que precisamos pregar a todas as pessoas Em todos os lugares e em todo o tempo, pois o prejuízo que poderão sofrer Desnecessariamente, não compensa Alguém pode achar que o nosso propósito é encher a nossa igreja Afim de que ela seja a maior do mundo Mas isso não é verdade A ordem divina é que ensinemos aos indivíduos que tudo o que se faz necessário Para que eles não se percam Já está preparado O Pai nos deu o seu espírito para obtermos sucesso Estando em comunhão com Ele, podemos libertar os prisioneiros do pecado Mesmo os mais sujos A nossa missão é sair pelas estradas da vida Então, ao encontrarmos os mancos, paralíticos, cegos e demais sofredores Devemos convidá-los a entrar na casa de Deus e encher lá A santificação vem no momento em que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador Pedro afirma que éramos como os demais que ainda não foram salvos Ovelhas desgarradas Esse entendimento nos ajudará a falar melhor a respeito do plano de Deus para a humanidade Ele não está desejoso de lançar ninguém nas trevas exteriores E ver essa pessoa sofrer para sempre Ao contrário, quer que ela retorne para Ele Enquanto alguém estiver desgarrado Armargará momentos de grande angústia e não encontrará paz nem alegria Um dos nossos males é almejar em primeiro lugar o crescimento da nossa obra Porém, não há respaldo nas Escrituras para almejar isso A ordem para nós é fazer a casa de Deus encher-se daqueles Que moral e espiritualmente estão mortos e perdidos Ao voltar para o superintendente da tua alma O perdido descobre o que é felicidade E via de regra, passa a falar do amor de Deus Com tanta fé e ousadia Que consegue conduzir outros A provarem o quanto é bom e saudável Ser parte do aprisco Desse excelente pastor Se você ainda não voltou para Deus Faz agora Não compensa ficar perambulando por aí Atrás das coisas da carne e do mundo O bom pastor Há de levá-lo aos pastos de boa alimentação As águas tranquilas que jamais lhe farão mal Ele não deixará que algum leão ou urso tenha-o como refeição Mas ungirá a sua cabeça com óleo E o seu cálice transbordará Não falte ao banquete que o Todo-Poderoso lhe preparou na presença dos seus inimigos Leia Salmo 23 Amém? Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então é isso, povo de Deus Muitos de nós estamos buscando em Deus Coisas específicas para nós e para a nossa família Para a nossa casa Mas não podemos esquecer que Deus nos deu uma missão É o id Id e pregai o evangelho a toda criatura Aquele que crer e for batizado será salvo Quem não crer já está condenado Então devemos nos encher do Espírito Santo Nos fortalecer na palavra do Senhor E anunciar o evangelho do reino Anunciar a salvação Anunciar que o céu é uma realidade E assim como o céu é uma realidade A condenação também o é Mas o nosso Deus deixou o escape, o livramento Jesus Cristo, o único caminho E assim como o céu é uma realidade 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 E assim como o céu é uma realidade